Oi, gente! Hoje é um marco muito importante para o nosso Brasil, né, gente? Hoje vai se eleger, né, gente? Vai se, digamos assim, vai ser a posse, né, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, né, gente, o que eu tenho que dizer sobre isso? Vocês sabiam já, né, que eu era bolsonarista e tudo mais, mas eu creio que Deus não ia permitir que algo de ruim acontecesse, né, gente? Se ele vai tomar conta do nosso Brasil, tomara que seja para o bem, tomara que ele, né, consiga melhorar algumas coisas. Deus vai abençoar ele com sabedoria para poder estar cuidando do nosso país, né, gente? Se Deus quiser rezar muito, né? Rezar muito. Então, é isso, né, gente? Hoje vamos ver como é que vai ser, né? A partir de hoje vai comandar até 2021 e, vamos ver, né, 2023, 24, 25, 26, 27, até 2027, né? Vamos ver como é que vai ser a candidatura do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E falar para vocês também, né, gente, que hoje também toma posse Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Eu votei nele, esse eu votei. E eu creio que também vai ficar um pouco melhor as coisas, se Deus quiser. Então, é isso, gente.